Fala galera ligado no LPN Play, quem fala com vocês é o Lipe, mais uma vez aqui no canal com o vídeo de desce, trazendo o Krizon né, essa série de vídeos aqui do Krizon no canal é muito grande né, estamos aí com mais de 60 vídeos já, olha o Krizon com a Martins Karate, o outro ali com a Espinho, acho que já tem cara ali, Ah vai vai, vamos, 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 dá merda mesmo, esse que tinha visto o cara ali, fica ali no Sniper né, vai 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 vai, mata mata mata, deixa o cara deu a volta, vamos recarregar a última palavra aqui, jogando com a 12 aqui, fura festa, esse mapa aqui é mais para usar com o rifle né, sabe que a distância é grande mesmo, e o cara se viu, ali o outro já matou, já era, deixa eu ver, a minha internet está com um lag, peraí, ah tá, sei lá, senti como fosse um lag, foi, assistência, você neutralizou a zona B, já vou avisando também tá, o canal tem, caramba tem um Sniper, o canal tem um novo clano desce, se chama os Velocis né, sai daí ó, caramba não vi mais nada, inimigo que isso aqui é inimigo, o cara me deixou cego pô, já viu que tem um Sniper lá embaixo, minha bala tá acabando, eu tô matando ninguém, olha ele, o cara jogou uma granadinha ali, ai caramba, caramba, 4200 ponto hein, eu sei que tinha um, eu fiquei brisando ali, pensei que tinha um cara ali, tem um cara ali já esperando um surpresa, tá, ferro, nossa deu um lag ali, o cara sumiu, acho que o cara matou né, então, é o nome do Klan né, se chama os Velocis, cara deu um lag ali, ai meu filho, taca ali pau aí, acho que vai dar merda aqui, mas vamos ver né, ai meu Deus, oxi, tem outro cara, caramba, sai da frente mano, ixi, aquele cara ali bugou, caramba, os caras parece que tão meio bugando, meu, hum, tão dominando o B e o C, já dominaram, tchau, o maluquinho, o maluquinho também tava com uma pistola hein, o canhão de mão né, acho que o cara deu respaldo ali, o inimigo capturou a zona B, você neutralizou a zona C, falei os maluco que deu tudo respaldo ali, caramba, tamo com 19 pontos sem nem fazer força hein, caramba, sem fazer nada épico aqui, você viu isso? a granada da nossa então, uuuuh, opa, opa, all surprise ó, all surprise, já era, mano, tamo em primeiro, nem fazendo muita coisa, opa, tem sniper, tem sniper, dá uma voltada pra pegar ele, tem outro, zona C, segura, todas as zonas controladas, você tem que ter cuidado lá embaixo, olha que o cara sumiu também, isso deu até dó, caramba, nem que eu tô com uma assistência, meu, eu tinha dado um tiro no cara, não sei porquê, mas parece que o ritmo disso aqui tá meio lento, tá meio lento, sei lá, meio estranho, cara tipo o controleiro, deixa ele matar, sei porquê, o ritmo disso aqui, não sei, parece que tá estranho, ah, porque só tem, só quatro caras do outro lado né, meio estranho, eu tô, sentindo que o ritmo tá meio lento, vou ativar até o especial aqui, tchau, hum, eu e o cara com a sua especial hein, complicado, cara, o cara veio mesmo pra dar, a merda da, faquinha, já não tão mais primeiro, tamo em segundo, acho que cara deu respawn aqui ó, tchau, o cara ia ativar o especial ali, vamos lá pegar, uma metralhadora, caramba, os caras tão dando respawn aqui né, você já viu né, munição pesada disponível, você viu que fui esperto ali né, coloquei a, coisinha ali da bazuca, da bazuca ó, da granada, tá dominando no C, vamos lá no C, vamos chegar dando um pulo lá frenético, vamos né, caramba deu nem tempo, eu pensei que ia chegar assim ó, nem tempo, o ritmo, não sei lá, parece tá meio lento o ritmo dessa partida, não sei porquê meu, sei lá, parece tá meio lento, ah, tive coisa ali né, você viu que, essa bazuca ali, minha roleta, domina logo o A caramba, mantenham o controle, falta só 5 minutos hein, acho que é porque tem pouca gente, do outro lado lá, só tem 4, zona B perdida, bora ver hein, o inimigo capturou a zona B, tô com essa bazuca aqui já tem um tempinho né, caramba galera, você viu isso né, eu dei um tiro e não aconteceu nada né, nossa essa bazuca aqui é um lixo, meu Deus, deve ter ficado com a 12 mesmo, deve ter ficado com a 12 mesmo, caramba, zona B neutralizada, zona A perdida, vem 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 vem, você capturou a zona B? o inimigo capturou o A, vamos rumo ao A, tchau, o que a cara aqui, o caramba, estamos só pecando, olha pra isso, 18.000 8.655 18 mil na mãe catar com a morte escarlate ele é ligeiro aqui né se o cara vem no especial mesmo o cara tá com a dúvida de um rifle toma caramba entre eles contém eu acho que vai acabar a partida na hora que chegamos 20.000 você viu né a pai então é no 20 mil que acaba né acho que a equipe que fazer 20 mil já cabe então lá tá pensei que era só o tempo pelo amor de deus em 20 mil a nossa o jeito é encerrar o vídeo né se você gostou se inscreve no canal deixa seu like favorita e compartilha suas redes sociais também o canal tem uma parte no facebook se chama rp gameplay então é isso você viu que a relação aqui do cara deu 20.0 então acho que esse cara aqui acho que nem deve ter morrido isso aqui é a relação que você mata e você morre né caramba engraçado que não ganhou nada né nos vemos no próximo vídeo hein galera valeu falou